Olá gente, tudo bem? Tudo bem papai, mamãe, crianças? Eu sou a professora Miriam da Rede Municipal de Educação de Itapevi e hoje eu tô aqui para dar sequência no lição de casa para as crianças do primeiro ano, tá bem? Sabe o que a gente vai fazer hoje? Uma coisa bem legal, é uma parlenda. A parlenda, gente, é um negócio muito interessante porque ela é um texto de tradição oral e ela tem assim rimas, ela é divertida, ela é curtinha, ela ajuda na memorização. Então você memoriza uma parlenda, dá para você fazer muita coisa, além de recitá-la para a família. Mas veja bem o que a gente vai fazer. A parlenda de hoje, vocês vão conseguir ler bem aqui no começo, é um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, repita outra vez, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Viu como é curta e é fácil de memorizar? Então a primeira coisa que vocês vão fazer, memorizar. Vocês vão ler e memorizar. Memoriza papai, mamãe, as crianças, todo mundo. Depois que ela estiver memorizada, você vai chamar um adulto e ele vai escrever a parlenda num papel. Aqui ou imprimir também. Aqui eu fiz no computador, imprimi na impressora, mas eu acho muito mais legal aqui porque você vai escrever na frente da criança. Então ela vai reconhecendo as letras, as palavras, as frases. Então você vai escrever um, dois, feijão, um, dois. E aqui, olha que legal também. Ela está representando o número por extenso e o número aqui em algarismo. Então são duas opções para a criança aprender, não é? Então você vai escrever, pode colocar aqui em algarismo mesmo, do jeito que está aqui. Aí depois de pronto, então você vai ter todos esses versos. Você vai pegar uma tesoura, uma tesoura e sem ponta, tá? Porque a criança vai ajudar nada de fazer o papai para você não, tá bom? Vamos fazer juntos. Você vai pegar a tesoura e recortar. Então você vai ficar com todos esses versos da Parleiro, tá? Aí está decorado, está decorado? Agora que eu quero ver o desafio. Você vai colocá-lo na mesa, colocá-los na mesa, os versos, tá? Olha, eles já estão recortados. Esse aqui eu não recortei ainda, mas eu vou recortar em casa para fazer com o meu filho. Aí, olha, você vai olhar aqui, você pode olhar aqui e ver o que vem primeiro. Porque você vai misturar. Vamos misturar aqui para ver, ó. O que vem primeiro? Um, dois. Então você vai ter que encontrar. Um, dois. Acertei. Qual é o segundo? Feijão com arroz. Feijão com arroz é aqui? Não, me ajuda, papai. Aqui. Feijão com arroz. Três, quatro. Mas está escrito três, quatro? Tá. Você vai olhar, olhar. Tá aqui. Tá aqui. Três, quatro. Você vai colocar embaixo. Você vai formar a parlenda. Entendeu? Então, muito legal. Uma ideia que eu fiz em casa, que a gente faz muito na escola e é bem fácil de trabalhar, é bem fácil de trabalhar para vocês brincarem em casa, uma caixa de papelão, ó, de caixa de sapato. Eu peguei a caixa de sapato e eu usei o... caixa de leite. A caixinha de leite mais ou menos desse tipo, o lado de dentro é assim, ó. Eu acho bonitinho. Ele tem essa cor meio prata e é legal para trabalhar. Então eu cortei as tirinhas. Eu cortei as tirinhas. Eu passei cola só numa pontinha de baixo e colei. Sabe por que na pontinha de baixo? Porque o verso vai ter que entrar aqui. Se você colar tudo, ele não entra. Você já vai entender. Ó, aqui. Tá vendo, ó? Eu colei só na pontinha de baixo e eu vou encaixar o verso aqui. E assim, olha, você pode colocar o verso inteirinho aqui. Aí, mamãe, papai, você mistura e fala o que vem primeiro aqui. Aí você pode também, ó... Ah, eu não tenho caixa de sapato na minha casa. Não tem problema, ó. Com caixa de papelão, de supermercado, embalagem, qualquer coisa você pode improvisar. Eu fiz a mesma coisa. Coloquei as tirinhas, só que aqui eu coloquei com papel porque tinha acabado, então a gente improvisa. Coloquei com outro papel. Qualquer material dá para fazer, gente. Ó, e aí o que você pode brincar também assim. Tira o número na forma de algarismo e aqui você pergunta para a criança o que está escrito aqui, né? Aí ela vai falar, hum... Ela pode demorar um pouquinho, mas ela é muito espertinha, que é o começo. Ela vai falar um, dois. Um, dois. Então o que eu vou colocar aqui de número? Aí ela vai achar e encaixar aqui. É uma atividade que vocês vão ter bastante tempo para trabalhar. Tem várias formas. Usem, dá para usar a criatividade, recortar. Aí você pergunta assim, o que está escrito aqui? Ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai falar. Feijão no... Prato. Ela vai achar o prato e encaixar aqui. Olha que legal. Então ela pode trabalhar os números, as palavras. Tem várias formas de você trabalhar com a criança essa parlenda. Se ela já conhece até o número 10, você vai ampliar, né? E aí, aqui tem outra dica, gente, que é bem legal. Quando a criança está aprendendo a ler e escrever, a gente tem que trabalhar com esse tipo de letra, que é a letrinha de forma, a letrinha palito, né? E aí depois que ela já sabe escrever, já domina, você pode começar com a letra cursiva, com a letra de mão, tá bom? Você pode fazer tudo isso aqui com letra de mão para ela. Gente, ó, existem várias parlendas. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Vocês vão lembrar. Corre com o tia na casa da tia. Tem... Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Cachimbo é de barra. Essa é muito legal. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Fantástico, gente. Depois de trabalhar as parlendas, trabalhar os versos, tudo que vocês já fizeram, chega a hora mais importante, tá? E uma hora bem divertida, vocês vão gostar. Vocês vão pegar o caderno que vocês têm aí em casa e vocês vão escrever a parlenda. Olha que legal, que agora vocês vão lembrar. Se vocês não lembrarem, vocês olham. Pode fazer uma copiadinha da parlenda e vocês vão escrever, né? Um, dois, feijão com arroz. Não se esqueçam de colocar o número em algarismo, tá bom? Legal. Aí você mostra para os amiguinhos, você mostra para as pessoas que você conseguiu escrever a parlenda inteirinha. Tá legal, gente? E, ó, não se esqueçam de acessar o link lição de casa, compartilhar, tá? E lavar as mãozinhas sempre, várias vezes por dia, corretamente, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho